Olá, aqui a Elema Júnior do Zemeco, tudo bem? Hoje é um dia bastante especial, porque eu vou conversar com uma profissional que eu admiro muito. O nome dela é Andrea Rangel, e aqui você encontra o perfil dela no LinkedIn. Andrea é CEO de uma grande empresa de consultoria de Blumenau, ali em Santa Catarina, que atende empresas e ajuda empresas de todo o Brasil na implementação, empresas e instituições na implementação de seus projetos digitais. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, Andrea, tudo bem? Tudo bem, Elema Júnior, um prazer estar aqui com você hoje, né, podendo contar um pouquinho aí da nossa história junto contigo, é uma grande satisfação. É, para mim é uma enorme satisfação, porque nós nos conhecemos há quase um ano, na verdade, em um trabalho que nós fizemos em conjunto, e desde o nosso primeiro contato me chamou a atenção a forma positiva com a qual você conduz os negócios, a forma positiva com a qual você estrutura a sua equipe, e isso me converteu quase que instantaneamente em um profundo admirador do seu trabalho. Mas, para quem não te conhece, o que mais que a gente pode saber sobre a Andrea Rangel? Quem é a Andrea Rangel? Legal, Elemar. Antes de eu falar da Andrea, tu falou ali da Emicol, né, tu apresentou super bem ali a empresa, e tem um detalhe só que eu gostaria de colocar a mais, que é em relação ao atendimento a nível nacional, né, a gente também, além de atender empresas nacionais, a gente também já estamos atendendo a mais de 13 países. Então, estendeu aí, a gente está atendendo mais países, então, encho de orgulho aí de falar, porque a Emicol vem crescendo, né, ao longo desses anos, e a gente conquistou aí mais esse espaço a nível internacional também, tá? E aí, falando um pouquinho da Andrea, né, além de CEO da Emicol, eu sou mãe também, né, bom, sou brasileira, né, moro em Blumenau, Santa Catarina, é a cidade onde eu tenho residência, né, mas antes da pandemia viajava para todos os lugares onde a Emicol também tem cliente, eu gosto de estar próximo dos clientes. Sou mãe, sou casada, 20 anos, eu tenho um menino, então, de seis aninhos, né, que é a minha paixão, né, eu sou uma mãe super babona, gosto de estar em todos os momentos junto com ele também, mas tenho aí a empresa também, então, tenho que conciliar aí as duas coisas, né. Sou formada em administração, tenho outras especializações também, em gestão estratégica, em gestão empresarial, também já fiz um curso de especialização na Disney, de excelência em serviços, assim, que me deu uma vasta experiência também, em gestão de serviços. E a minha carreira profissional, eu comecei muito nova, né, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, e desde então, eu trabalhei sempre numa vertente com pessoas, então, toda a minha carreira foi muito focada em pessoas. Desde quando eu trabalhava com estagiária, que eu fui convidada a ser estagiária de uma empresa de informática, onde eu dava toda a assistência, né, para os alunos dentro da sala, de treinamento. Então, já tive esse contato lá logo no início, e depois fiz toda a minha carreira na área comercial. Então, passando por vendas internas, venda porta em porta, na época ainda, né, então, tive todo esse contato mais com pessoas. E aí, em 2007, eu entrei na Emicom, com o objetivo de formar uma área comercial na empresa, e a empresa tinha 20 pessoas na época. Já tinham 10 anos de existência, mas tinham 20 pessoas, e eu tinha que formar uma área comercial, esse era o meu desafio. Mas eu cheguei lá na empresa, e aí eu vi que a empresa não tinha RH, a empresa não tinha marketing, a empresa não tinha um site, a empresa não tinha nada, praticamente estruturado, uma área de serviço estruturada. Então, só para você ter uma noção, eu fazia o apontamento das pessoas no Excel, porque a empresa também não tinha sistema. Então, eu vi, assim, na primeira semana foi um susto, né, tipo, meu Deus, eu saí de uma empresa bem estruturada, já estava lá 10 anos, né, e cheguei numa empresa que eu tenho a oportunidade ou de estruturar tudo, mas vai dar um trabalho, ou de, tipo, voltar para outra empresa onde eu estava. E aí eu tomei uma das principais decisões da minha vida, que foi continuar, que foi continuar e trabalhar muito. Então, eu passei muito tempo estruturando tudo isso, e aí, onde deu-se o grande salto da Emicom, né, ou seja, a gente já tinha 10 anos de empresa quando eu entrei, mas ela era uma empresa de sobrevivência, né, ela estava nessa fase ainda, e se tornou uma empresa profissional após eu entrar, porque eu naveguei durante esse tempo em todas as áreas e fui estruturando todas as áreas da empresa, né, passando pelo comercial, RH, marketing, e também pela área de serviço, que não é a minha formação, né, como eu falei, eu sou formada em administração, mas eu tive a grande oportunidade e honra de trabalhar com pessoas técnicas, né, com a área de projetos, realmente. Falando um pouquinho do lado pessoal também, eu gosto muito de praticar esportes, eu gosto muito de estar conectada com a natureza, de estar me autoconhecendo, então eu acho que é bem importante isso para quando você vai empreender, né, cuidar de si primeiro, para você estar bem, como você falou no início, né, ter energia, ter disposição para você cuidar de mais de 300 pessoas, como eu cuido hoje. Não, espetacular, espetacular. Parabéns pela trajetória, tá, André? A gente conversou, né, no ano passado, brevemente, né, Verdade. E me chamou, e me chamou muita atenção, porque eu fui até Blumenau, fui até Emcom, eu conheci a sede da empresa, né, é perceptível, dentro da sede da empresa, o carinho que vocês têm, que a empresa tem com os funcionários e com todo mundo que vai até lá, né, e outro dia eu estava assistindo, acompanhando uma dos teus histories no Instagram, e você comentando que foi visitar a sede da empresa. É verdade. E mostrando a sede da empresa vazia, e isso, de certa forma, eu que fui até lá e aprendi a gostar da empresa, senti um certo, um pouco do aperto que eu acho que vocês também sentiram, porque, poxa, é um ambiente criado com tanto carinho para poder fazer com que as pessoas se sintam tão bem lá, e agora ver essa sede vazia deve ser de partir o coração. Por outro lado, vem o reflexo da ideia e o conforto de que as pessoas estão em casa, estão trabalhando, estão se cuidando. Isso é realmente sinal dos tempos em que a gente está vivendo e que abre também espaço para a gente incentivar outras formas de funcionar e fazer funcionar. Que, aliás, você também tem destacado que tem conseguido fazer com sucesso dentro da Emcom. E hoje chama a atenção porque você é a principal executiva de uma empresa que, como você disse, quando encontrou, era uma casa muito engraçada, tinha teto, mas, no mais, não tinha nada. E agora está aí com uma empresa super bem estruturada, atuando internacionalmente em projetos em todo o território nacional e fora, e, principalmente, com uma mulher no comando, mostrando e dando o caminho e a direção. A tecnologia ainda é um meio reconhecido como um meio relativamente machista. Isso vem sendo desconstruído nos últimos tempos, mas, eu não sei quanto tempo você já está como principal executiva, mas, sem sombra de dúvidas, é uma das suas bandeiras e eu sei disso. Então, me fala, o que te inspira a ser e continuar sendo a principal executiva de uma, já, grande empresa de tecnologia para portas de empresas de tecnologia, uma grande empresa de tecnologia? Sim, eu acho que o ambiente, né, de tecnologia, ele sempre foi criado, na verdade, na cabeça das pessoas como um ambiente mais masculino, né, mas eu acredito muito na diversidade e acredito muito que a diversidade traz a transformação das empresas. Eu acho que ouvir pessoas diversas faz muito sentido para a gente criar inovação e a transformação que realmente as empresas precisam. Então, lá na Emicom, a gente não tem essa distinção de ser mulher ou ser, não tem. Todo mundo tem a mesma qualificação, todo mundo tem as mesmas oportunidades, visto eu, né, que estou lá também como uma mulher à frente desse negócio. Para mim, estar à frente de uma grande empresa, né, de tecnologia é um grande orgulho, né, Elemar. Eu acho que olhar para trás realmente e ver tudo que a gente construiu e principalmente da forma como a gente construiu, né, seguindo sempre valores que a gente acredita muito me enche realmente de orgulho. E eu acho que inspiração no meu ponto de vista é aquilo assim que realmente te enche o olho d'água, né, é aquilo que você faz assim por prazer, é aquilo que tu levanta todos os dias de manhã e olha e fala, nossa, é isso que realmente eu estou fazendo, é isso que me enche de orgulho. E eu poder levantar todos os dias e saber que eu estou à frente de uma empresa que faz acontecer e que transforma a vida de muitas pessoas, né, porque a gente trabalha com empresas e com negócios que transformam a vida de pessoas, né, e eu acho que a gente está fazendo isso super bem, não só através das tecnologias que a gente desenvolve para, com os nossos clientes, mas também para os nossos colaboradores, né, eu acho que a gente tem transformado a vida deles sempre olhando para a qualidade de vida deles, tentando mudar de alguma forma a qualidade, trazer mais qualidade de vida para dentro de casa, assim como também com a sociedade, né, então se você gera mais emprego, se você cresce, gera mais emprego e pode contribuir com a sociedade também para o desenvolvimento daquela sociedade, eu acho que é algo que realmente me inspira muito. Eu acho que isso a gente tem falado muito sobre trabalhar por propósito, né, e a gente tem falado isso muito dentro da Emicom, e cada vez que eu falo eu tenho mais certeza de que as pessoas não trabalham por dinheiro, elas trabalham por propósito, e isso a gente tem feito muito dentro de casa, e realmente o que me inspira é isso, sabe, é poder ter um propósito de acordar todos os dias e transformar a vida das pessoas, não só dos colaboradores, mas dos clientes que utilizam as nossas tecnologias e também da sociedade como um todo. Perfeito. O que eu gosto mais dessa conversa com você, de conversar com você, é que a gente percebe claramente o walk the talk, a gente percebe, e isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu conheço algumas boas executivas e excelentes executivas, na verdade, ocupando posição de destaque em tantas empresas, a presidência da Microsoft no Brasil, nesse momento, é ocupada por uma mulher, tem tantas grandes empresas onde a gente encontra mulheres extremamente talentosas em posições de comando, tomando decisões, impulsionando tecnologia, não só em tecnologia, mas também em outros mercados, mas muitas vezes, e mais uma vez, não tem referência com nenhuma dessas mulheres que eu acabei de mencionar, mas muitas vezes a gente encontra uma certa, como que eu posso dizer isso, uma certa tendência das mulheres, às vezes, pegarem emprestado um estilo que não é tão característico da forma como mulheres veem o negócio, e você especificamente consegue, eu me lembro, tentando exemplificar, tá? Eu me lembro, inclusive, de eu falando sobre o título de uma palestra que eu faria dentro da Emicom, e o título tinha uma conotação um pouco mais negativa, um pouco mais provocativa, eu lembro também, e você me disse, não, Alemar, olha, esse título aí, não gostei dele não, tá? Vamos dar uma pensada um pouco melhor, porque eu quero levar, e eu lembro exatamente disso, eu quero levar uma agenda positiva para as pessoas, então, vamos tentar recapitular esse título, eu tentei argumentar dizendo, olha, ótimo, mas percebe, esse título aqui é extraído de uma fala do Jack Welch, você disse, pode ser do Jack Welch, pode ser de quem for, o fato é, dentro do nosso negócio, eu quero trazer uma agenda positiva, eu quero trazer uma agenda de envolvimento das pessoas, algo que vai muito além, necessariamente, da coisa da condução e do principal executivo, mas da coisa do cuidado, que me aprender, me fez começar a admirar muito o teu trabalho. até Elemar, contribuindo aí, com a tua fala, lá na Emicom, eu acho que tu deve talvez lembrar, a gente tem no refeitório uma frase, que é, uma empresa se faz grande em cada detalhe, e a gente, e é um dos nossos valores, realmente, a atenção aos detalhes, o cuidar, o cuidado com as pessoas, o cuidado com o cliente, o cuidado com o visitante, a gente tem realmente muito cuidado em todos os aspectos, e um dos cuidados que eu tenho é realmente ter esse olhar positivo, ter a forma de olhar as coisas de uma forma positiva sempre, né, quando a gente fala de desafio, eu olho, tá bom, tem um desafio, mas qual a oportunidade, como a gente vai resolver, sempre estar olhando por esse ângulo, né, o que nem sempre todo mundo faz, principalmente agora, né, com a pandemia, com esses novos desafios aí, de que forma que a gente vai olhar, né, a gente vai olhar, vai se lamentar, ou a gente vai criar oportunidades para isso, né, então, realmente, eu cuido de todos esses detalhes, inclusive, da comunicação da empresa, tudo dá uma passadinha por mim antes, para eu poder dar uma avaliada, então, realmente, são muitos detalhes, né, que fazem a diferença no todo, eu acredito muito nisso, tá? Não, também acredito, eu também acredito, aliás, puxando um pouco essa questão que você trouxe para a gente desse novo normal, eu acho essa expressão desconfortável, eu não acho que ela seja incorreta, mas eu acho ela desconfortável, quais são, na sua análise, as coisas do novo normal que vieram para ficar, e qual é o impacto que você percebe disso nos negócios? Você estava dizendo antes que no ano passado você viajava muito, eu também, dos 365 dias do ano foram mais de 320 em hotéis, e desse ano, desde que a pandemia foi declarada, eu estava lá nos Estados Unidos, eu cheguei de volta ao Brasil, eu não viajei mais, eu estou com saudade, eu chego a estar com saudade do avião, te confesso, tá? Mas, enfim, me conta, o que você percebe de mudança nos negócios mais intensos agora com esse novo normal, e o que você acha que veio para ficar? Eu acho que sempre um ambiente de crise, principalmente essa, né, que é uma coisa muito nova para todo mundo, um ambiente meio obscuro, assim, para os negócios, é uma, é difícil, né, é desafiador para quem está na frente das empresas poder olhar para o futuro e ver, não tem uma estimativa, não tem uma perspectiva, né, então você fica, fica meio obscuro toda a gestão, né, mas, o que que eu acho que veio para ficar, né, nas empresas? Muitas oportunidades, quando a gente olha para esse cenário, peraí que meu filho está vindo aqui, novo normal, Oi? Tá bom, pronto, obrigada, Eu vou te falar, tá bom, obrigada. Que lindo, Bom, eu acho que o que veio realmente para ficar são as oportunidades, né, Elemar? As oportunidades das empresas olharem para o negócio de uma forma diferente. Eu acredito que a gente teve oportunidades de melhoria significativamente para as empresas, de uma forma muito significativa. Por exemplo, as empresas, vou dar um exemplo, o varejo, né, o varejo tinha uma, um modelo de atuação que, ah, eu vou lá na loja, eu vou comprar fisicamente na loja. De repente, você viu obrigado a trabalhar com e-commerce ou a desenvolver um aplicativo para você vender. talvez você até estivesse pensando, né, em trabalhar nessa melhoria futura, né, mas era uma coisa muito longa, assim, né, que ia acontecer com mais tempo. De repente, veio a pandemia e você teve que fazer um negócio para ontem. E aí, eu acredito que teve uma aceleração muito grande, né, tecnológica dentro das empresas e principalmente de business mesmo. Olhar para dentro do negócio e falar, poxa, será que realmente eu preciso viajar para poder vender? Será que aquela expressão tirar a bunda da cadeira realmente vai ser agora o novo normal? Né, será que a gente vai realmente ter que tirar a bunda da cadeira para vender? Eu acredito sempre que estar dentro do cliente é a melhor maneira de você estar presente, né, de você estar lá junto com o cliente entendendo as necessidades. Mas será que isso não vai mudar também? Né, e a gente aprendeu que trabalhar à distância também dá resultado. Fazer um home office também dá resultado. Então, eu acho que tudo isso veio para mostrar para a gente que a tecnologia está aí a nosso favor e que ela pode contribuir muito para o avanço dos negócios, né, e para uma melhora de produtividade significativamente alta, né, desde do dia 17 de março a Emicom saiu da sede e foi para home office. E a gente notou uma grande melhora na produtividade das pessoas. E não só isso, a gente melhorou, a gente notou também uma grande melhora na comunicação como um todo, na comunicação do líder com as pessoas, das pessoas estarem mais engajadas. Então, teve uma melhora significativamente alta em todos os aspectos da empresa. Então, eu acredito que o que veio para ficar é sim a tecnologia que já estava a nosso favor, mas hoje ela está muito mais imponente, né, e fazendo mais sentido aí para todos os negócios de uma forma geral. Isso é espetacular, isso é espetacular, eu concordo inteiramente com você. Eu lembro que quando eu ia visitar meus clientes, eu saía aqui do Rio Grande do Sul, visitava clientes na maior parte das vezes no centro do país, e eu saía muitas vezes de madrugada. Então, meu dia começava às três horas da manhã saindo da minha casa, indo até o aeroporto, tomando um voo até São Paulo, chegando em São Paulo às sete e meia da manhã, às sete e quarenta, aí pegava um Uber, ia até o centro de São Paulo, chegava no cliente por volta das nove e meia, dez horas, e fazia a minha primeira reunião com o cliente por volta das dez horas. Para o cliente, era a primeira reunião da manhã. Para mim, o dia já tinha começado às sete horas, pelo menos, né? Então, e são sete horas que praticamente foram, enfim, eu posso estudar, ler um livro, alguma coisa, mas não é a mesma coisa que a gente teria estando numa mesa, estação de trabalho. Eu acho que, de certa forma, essa relação olhos nos olhos, ela não se perde, ela não pode ser substituída totalmente. Eu estou ansioso para voltar a conversar com alguns clientes, eu acho que alguns tipos de conversa ainda funcionam melhor ao vivo, mas o fato é que a gente descobriu que muitas coisas que a gente achava que não funcionava remotamente funcionam, e funcionam muito bem. Concordo totalmente com você. Agora... É, e assim, quando você viajava, por exemplo, das sete até às dez horas da manhã, você podia ler, como você falou, você podia produzir alguma coisa para você, mas se você estivesse em casa, você poderia dar mais atenção à sua família, talvez até fazer uma atividade física, ou seja, melhorar muito a tua qualidade de vida, e fazer reunião às dez horas com teu cliente, ou até mesmo das sete até às dez, fazer várias reuniões com outros clientes até. Então, olha o quanto que a gente está sendo muito mais produtivo nesse ambiente do que no outro, né? E aquilo, assim, que eu falei, tem muitas coisas que a gente não se dava conta, né? Por exemplo, eu fazia reunião, eu sempre faço reunião com todos os novos colaboradores, praticamente toda semana, eu tenho ali dez, vinte colaboradores novos, e que eu faço a reunião de apresentação da empresa, me apresento, falo um pouco dos valores da empresa, né? E eu fazia presencial. Todas essas reuniões eram presenciais, então eu tinha que ir a São Paulo, tinha que ir onde o colaborador estava. E agora, eu faço online, né? Na hora ali, é só conectar e fazer a reunião, e aquilo que tu falou, sai cedo, levanta cedo, faz, pega o avião, vai para o aeroporto até chegar lá, né? E olha o quanto que a gente é mais produtivo fazendo as reuniões online, né? Então, eu acredito muito nesse modelo, também não acredito que é o modelo, só o remoto vai resolver, acho que o modelo híbrido é o melhor, é o que realmente eu acredito. Elemar, tá no mudo. Olha eu fazendo as coisas erradas aqui, né? Obrigado. Tudo bem. Agora, tem uma coisa também que é, nem só de boas oportunidades existem, é feita a pandemia, a pandemia está trazendo para a gente também uma série de desafios. E aí, cabe a pergunta, quais são, na sua interpretação, os principais desafios que a gente está enfrentando em função desse novo normal e que a gente vai continuar enfrentando? Por exemplo, eu acho bem pouco provável que esse ano tenha Oktoberfest em Blumenau e isso levanta toda uma revisão sobre a estrutura econômica da cidade, porque a cidade em si aproveitava a festa como uma oportunidade para capitalizar, gerar dinheiro, receita, muitos empresários contavam com isso. Afora essa questão mais óbvia, o que você percebe como desafios para a área de tecnologia, para a Mcom, para os clientes, o que você já tem mapeado para tratar nos próximos meses? Elemar, o que eu vejo de desafios é muito mais, aquilo que eu te falei, eu sempre olho pelo lado positivo, eu vejo muito mais oportunidades do que desafios. Elemar, eu não estou mais te vendo agora. Você não está me vendo? Não, agora sim. Opa. Agora sim. essas partezinhas. Bom, eu, em relação aos desafios e oportunidades, eu vejo muito mais oportunidades do que desafios. Mas, porque, porque muito mais oportunidade do que desafio. A gente, na área de tecnologia, a gente tem uma oportunidade gigante de transformação digital que está acontecendo nesse momento. Então, a gente vê aí, não faz muito tempo que nasceu Uber, iFood, WhatsApp, e a gente não vive mais sem, né, essas tecnologias. E olha quantas oportunidades que a gente tem agora, né, de realmente transformar e de mudar esses negócios, porque o grande desafio nesse momento para a área business é se reinventar, né, é você pensar diferente, porque aquele modelo que você vinha trabalhando já não é mais o modelo que você vai ter que trabalhar para frente. Então, de que forma que você pode se reinventar? E aí, surge muita oportunidade para a área de tecnologia. E aí, quando se fala de desafio, e aí o desafio está ligado muito à oportunidade na nossa área, que o maior desafio daí é achar profissionais capacitados para a gente poder entregar esses desafios para as empresas. Então, isso que é o mais importante. Só um pouquinho. Obrigada, filho. Sim, aham, desliguei, tá? Obrigada. Essa é a coisa mais legal, assim, é porque até pouco tempo atrás, deixa eu te confessar aqui, tá? Até pouco tempo atrás, quando eu estava trabalhando, quando eu estava, eu tenho um escritório aqui que fica perto, próximo da minha casa, eu acabo vindo para o escritório para reuniões como essa que eu estou fazendo com você. Mas até pouco tempo atrás, quando eu trabalhava na minha casa, e meu filho, eu tenho um filho de quatro anos, e ele entrava na sala, às vezes, eu ficava completamente encabulado, completamente, às vezes... Como mudou, né, essa relação, né? E agora, todo mundo já percebe como normal, parece que as pessoas redescobriram que pessoas têm família, né? E eu acho isso tão bonito, de certa forma, porque dá essa visão de continuidade, né? Dá essa visão de continuidade da vida das pessoas. As pessoas não são... Eu tenho a Andrea, que é uma CEO, comandando uma empresa gigantesca, ajudando os clientes a superar desafios que também são gigantescos, para isso, formando o time, um time capacitado, cuidando das pessoas, atenta aos detalhes, e mesmo assim, ainda é mulher em casa, com um filho pequeno, que pede atenção, e que tem condições de dar essa atenção, e está tudo bem. É isso aí mesmo, né? É assim que a vida funciona. Não, com certeza. Com certeza. E a gente... Eu dou esse exemplo justamente para que as pessoas também tenham liberdade do outro lado, né? Porque não tem nada de errado o seu filho estar em casa, né? Não tem escola, não tem o que fazer, né? E nada melhor do que estar nesse momento com eles mesmo, né? Dando todo esse apoio também psicológico, né? Que, querendo ou não, é um momento difícil para as crianças também, né? Então, estar junto com os pais e os pais passarem essa segurança é muito importante, né? Mas, voltando ali ao teu questionamento, eu acho que o grande desafio, Elemar, é a gente achar profissionais qualificados para que a gente consiga entregar essas oportunidades que estão chegando, né? Então, a gente assente, hoje a gente tem mais de 90 vagas abertas e, geralmente, o nosso ciclo de fechar vaga, né? Dependendo da vaga, pode levar 15, 20 dias para a gente estar fechando a vaga. Então, e aí, e aí, vem também mais uma oportunidade para o profissional de TI. porque agora, com esse novo normal, que tu não gosta, mas é diferente, é o que está sendo usado, né, Elemar? Se abriu as fronteiras para o mercado de tecnologia e para o mercado profissional. Então, o profissional de TI, ele pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, isso é muito bacana, porque junta a oportunidade que a gente tem com o desafio, né? Então, se antes a gente tinha o desafio de que a pessoa tinha que morar em Blumenau ou tinha que morar em São Paulo, que é onde a gente tem a nossa outra filial, agora não, né? Agora, tudo bem se ele morar em qualquer país diferente ou em qualquer estado. Então, se abriu muito as oportunidades de buscar profissionais em outros estados diferentes e eu acho que é uma grande conquista para o profissional de TI também isso tudo que a gente está vivendo. É, eu concordo com você. É claro que se impõem alguns desafios novos, né? A própria gestão, eu sempre comento que aquele gestor que estava habituado a fazer gestão na base de comando e controle, que ficava observando que horas o profissional chegava, que horas ele saía, quantas vezes ele ia ao banheiro, esse cara está lascado agora, porque esse controle ele não tem mais. Então, abriu-se espaço para que a gestão amadurecesse bastante e hoje você acordar muito mais resultados, muito mais desempenho e medir o desempenho muito mais do que o empenho. Isso é espetacular. Eu acho que é uma conquista, é uma grande conquista que nós profissionais de TI trouxemos aí com a pandemia, porque realmente deixou de lado o estar presente e o bater o ponto para entrega de resultado. E uma dos outros desafios ali que você falou de gestão, acabei lembrando aqui, que é a questão da cultura, né? Quando você tem uma cultura disseminada e aí entram pessoas novas, a gente contratou 70 pessoas, tá? Durante a pandemia. E aí a contratação foi entrevista online, documentos digitais, primeiro dia da integração online, tudo, projetos sendo repassados online. Então a gente aprendeu também a fazer tudo isso de março até agora. E a gente viu que dá super certo. E aí o grande desafio é como eu vou levar agora a cultura da empresa para essas pessoas que estão distantes fisicamente, né? Então esse eu acho que é um grande desafio também para as empresas que é melhorar a sua gestão, estar mais próximo do colaborador, né? Mesmo ele estando distante fisicamente, mas você trazer ele para próximo de você o mais próximo possível através de comunicação, se comunicando com mais, mais vezes, né? Com ele para que realmente traga ele para mais próximo de você. Então esse também eu acho que é um grande desafio aí para a gente, principalmente no momento que a gente está vivendo agora. Não, concordo, concordo com você, concordo com você integralmente. O curioso, né, Andréia, é que a contratação teve que passar a ser mais assertiva, né? E você falar que você tem um ciclo de contratação de 20 dias é de criar inveja, né? Para muitas empresas, porque é um ciclo ocultíssimo. Você está falando em preencher vagas em três semanas e isso é insano, tá? Então, mais uma vez, quando eu tive aí, eu tive a oportunidade e o privilégio de conversar um pouquinho também com as pessoas da atuária de pessoas e deu para perceber o carinho também. O mesmo carinho, o mesmo cuidado e, de certa forma, aquela máxima de que a empresa tende a seguir a liderança, ela se confirma também dentro da Emcom, porque a gente percebe que a mesma visão de cuidado e carinho que você tem quando examina os detalhes me pareceu também ser verdadeira com relação à tua área de pessoas que mostrou naquele evento especificamente também, porque era um trabalho em parte organizado por eles, um trabalho espetacular. Falando ainda sobre a questão dos profissionais, André, aí surge um ponto importante, né? Nós temos uma conquista, é uma grande oportunidade, estamos vivendo num momento que é ímpar, e aí talvez fica a questão de, na sua percepção como executiva bem-sucedida, comandando um time que só faz crescer e de gente aparentemente muito feliz, quais são os aspectos que os profissionais de TI deveriam considerar ou observar e que geralmente eles não fazem ou que ignoram com frequência e que você gostaria de recomendar, enfim. Qual seria a sua recomendação para os nossos profissionais de tecnologia? O Elimara, antes até de falar sobre esse assunto, deixa eu voltar ali nas vagas, né? Que você falou que o nosso ciclo é rápido, né? E realmente é, é um grande diferencial nosso, tanto que a gente ganhou o prêmio no ano passado do LinkedIn, não sei se foi antes de você estar na MCOM ou depois, mas nós ganhamos um prêmio como melhor recrutadora do Brasil. Então a MCOM, a nossa equipe, né? Principalmente lá do DHO ganhou esse prêmio e realmente nós temos lá uma equipe apaixonada também pelo que faz e que faz com muita eficiência e muita rapidez mesmo todo esse processo seletivo, né? E faz muito bem feito também, né? Então, por isso até que a gente ganhou esse prêmio e eu acho que é uma das razões aí que nos deixam ter essa eficiência que você falou também, tá? Bom, falando em recomendação, né? Que você falou para os profissionais da área, é bem difícil eu dar conselho, né? Porque conselho é algo que é difícil, né? Principalmente para quem é da área de TI, assim, que é uma área que eu super admiro, admiro profissionais de TI. Mas o que eu vou falar aqui é mais sobre as coisas que eu vi na minha carreira que deram certo e que outras que não deram certo, né? Principalmente as escolhas, né? Que os profissionais fazem que às vezes dão certo e às vezes não dão certo. Não quer dizer que está certo ou que está errado, né? Tem a ver com as escolhas também, né? Então, é uma das coisas que eu sempre vejo no dia a dia é pessoas que querem só colher, né? Tem muitas pessoas que plantam, que estão junto com a gente, que regam, né? E que vão lá e colhem junto com a gente. E tem outras pessoas que só querem a colheita, né? Eu vejo isso e vi isso muito no decorrer da minha carreira. Profissionais que estão juntos só nos momentos de colheita. Não querem estar no momento de plantação. E eu acho que o profissional que realmente é admirado, o profissional que tem sucesso na carreira, pelo menos aqueles que eu conheço, eles passaram por um momento de muita plantação. Ou seja, de suor mesmo, de trabalho duro, né? Para você realmente chegar onde você chegou. Então, o que eu diria para os profissionais da área de TI é que, poxa, se você está ali um ano na empresa, você ainda não construiu nada na empresa, né? E hoje a gente tem esse negócio. O profissional está sempre querendo trocar. Não, agora estou um ano aqui, quero estar um ano lá, né? Mas quando ele está começando a construir algo junto com a empresa, ele vai lá e troca e começa tudo de novo. junto com a outra empresa. E muito se dá, essas mudanças se dão muito só no aspecto dinheiro, né? Eu vou mudar de empresa só porque ela me ofertou um valor a mais aqui e eu vou mudar. E eu acho que o melhor é você realmente construir junto com a empresa a sua história, é você realmente plantar e ali na frente você ter uma colheita mais prazerosa, né? E é o que eu te falei, não é certo, não é errado, mas é a minha concepção do negócio, né? Outra coisa também, até ouvi uma live ontem do Guilherme Benchmol, né? Da XP Investimentos. E ele falava uma coisa que eu sempre falo que é a flexibilidade, né? Os profissionais, eles precisam ter flexibilidade. nem sempre o profissional da área de TI tem essa flexibilidade, né? De, poxa, será que o momento que eu estou vivendo aqui, será que a escolha que eu fiz sobre essa, sobre trabalhar com essa tecnologia, será que eu não posso abrir mão num momento e ir pra uma outra vertente? Não, ele às vezes é muito rígido na escolha dele, né? E o Guilherme falou algo que me chamou bastante atenção, que é a diferença do profissional ser um profissional capim e bambu, né? Numa tempestade, o capim, você pode ver, ele vai dar vento, ele vai pra um lado, pro outro, ele não vai se quebrar. O bambu, não. Bambu numa tempestade, ele é rígido, mas ele vai se quebrar. E o capim, ele é flexível, né? Então, ele vai pra um lado, vai pra outro, e ele não se quebra no meio de uma tempestade. Então, quando a gente olha, principalmente no momento que a gente tá vivendo, né, de crise, às vezes os profissionais que mais se destacam são os profissionais que são mais flexíveis. Aqueles que, às vezes, trabalharam num modelo mais amplo de conhecimento, que conhecem vários tipos de tecnologia e não só uma especialização, né? Então, eu acho que você ser um profissional flexível e se adaptar junto com a empresa, eu acho que faz toda a diferença, tá? Elemar. É uma das principais coisas que eu acho que o profissional tem que ter. Uma outra coisa também é a questão do equilíbrio emocional, né? Eu acho que é muito importante pra quem é da área de tecnologia, porque é uma área muito exata, né? E, geralmente, você não tem esse lado humano mais desenvolvido, é mais exato mesmo. E eu vi, ao longo da minha carreira, muitos profissionais brilhantes, brilhantes, assim, de um profissionalismo gigante, aquilo que eu te falei, assim, eu admiro muito profissionais de TI, porque eles são muito inteligentes, né? As pessoas, assim, brilhantes, que têm ideias brilhantes e, muitas vezes, jogam tudo por água abaixo num desequilíbrio emocional. Então, eu acho que é muito importante esses três pontos, né? Você realmente ter equilíbrio emocional, você ser flexível e o outro ponto também que eu falei, que é você participar de toda a plantação, você estar junto em todos os momentos e, com certeza, a empresa vai te valorizar por isso. Muito bom. Espetacular. Saber plantar para saber colher equilíbrio emocional e flexibilidade. É isso aí. Espetacular, André. Eu acho que... E o bacana, André, é que eu tenho o maior respeito, óbvio, por todo mundo que teoriza também. Eu tenho o maior... Acho que é importante a gente favorizar os teóricos porque todo mundo dá a sua contribuição. Entretanto, ouvir de quem faz faz sempre diferença, né? Ouvir de quem tem a oportunidade de viver as recomendações que dá no dia a dia, constatando aquilo que funciona, o que dá certo e o que não dá certo, faz toda a diferença. Porque podem parecer, eventualmente, sugestões relativamente simples, mas elas não são. Porque, efetivamente, você tem a ideia de entender que você tem a época do plantio, você tem a época da colheita, você entender que, poxa, eu preciso ser flexível até para conseguir me ajustar nesse processo porque dificuldades surgem e elas surgem, nem tudo acontece da forma como a gente quer, nem quando a gente quer. Veja-se, por exemplo, a própria pandemia e essa visão sua de trazer a oportunidade, dá muita ênfase para a oportunidade. Sim, reconhecer que existem desafios, mas dá muita ênfase para a oportunidade, faz parte dessa visão de que, poxa, eu estou plantando, no meio do caminho surgiram dificuldades, eu vou ser flexível para conseguir me ajustar nessas dificuldades, eu vou ter estabilidade emocional também para conseguir enfrentar os desafios que não são poucos e manter a cabeça olhando na direção certa. Eventualmente, o desafio aparece aqui, mas continuando olhando para a direção certa. Espetacular, Andréia, espetacular mesmo. Bom, mas se você pudesse voltar, você não parece ser uma mulher de grandes arrependimentos, especificamente, acho que não, mas se você pudesse voltar há alguns anos e desenvolver alguma competência, alguma coisa que você acha que lá no início da sua carreira poderia estar fazendo diferença hoje e que você não desenvolveu por uma razão ou por outra. Ou seja, para aquela profissional que está há alguns anos, que está lá onde Andréia estava quando entrou na MCOM e que está querendo chegar onde Andréia chegou hoje. O que você teria desenvolvido anos atrás e que você não desenvolveu? Existe alguma coisa? Sim, com certeza, várias. Eu acho que a gente tem que estar sempre se desenvolvendo e eu sou uma fanática por inovação, por estar sempre me desenvolvendo em algo. O que que a minha carreira desde quando eu comecei foi muito mais focada na humanas do que na exatas. Então, eu me desenvolvi muito nesse lado business, no lado estratégico, de olhar para pessoas, então, em se colocar sempre no lugar, então, sempre esse lado humano se sobressaiu muito mais do que o lado exato. Então, o que eu faria se eu pudesse voltar atrás seria me desenvolver um pouco mais no lado exato do que o humano. Obviamente que o lado humano aqui me facilitou muito eu estar nesta cadeira porque o CEO ele tem que ter muitas habilidades de gestão de pessoas e de business, negócios, né? Mas, me faltou aqui uma habilidade mais focada para financeiro, contabilidade, fiscal, que nunca foi minha praia, né? E que eu sempre fugi desse assunto, na verdade, porque eu não gostava, ainda não gosto. Mas, para sentar na cadeira de CEO, você precisa conhecer, você precisa realmente saber de todos os aspectos, né? Apesar de que hoje eu tenho esse conhecimento, ele ainda é básico porque eu não preciso também me aprofundar nele, né? Eu preciso ter pessoas competentes junto comigo para poder ser as especialistas, né? Mas se eu fosse voltar atrás, eu mergulharia um pouco mais no lado exato que eu não fiz. Eu foquei toda a minha carreira no lado humano e foi bom também, mas eu faria isso um pouquinho mais profundo. Ok, ok. Uma última pergunta, né? Porque eu já estou tomando bastante do teu tempo e a agenda de um senhor é bastante complicada. Olha, eu tenho uma máxima que eu assumo sempre que as melhores respostas são aquelas que são dadas para perguntas que eu não fiz e com muita frequência eu acabo percebendo e encontrando oportunidades de aprender numa perspectiva que eu não conseguia acompanhar ou ponderar na hora que eu estava conversando com alguém. Então, o que eu queria te provocar aqui, Andréia, é o que eu deveria ter te perguntado e que eu não te perguntei e qual seria a tua resposta? Nossa! O que que tu deverias ter me perguntado? E que eu não perguntei. não sei. Não faço ideia. Isso quer dizer sabe o que? Que nós conseguimos ter uma conversa com ótimo alinhamento. Que nós conseguimos de certa forma ter uma boa comunicação e nesses dias de hoje pessoas com agenda tão ocupadas e que estão tão demandadas e ter espaço para boas conversas onde não ficam espaços ou pelo menos grandes brechas a serem cumpridas de forma tão perceptível indica que a comunicação foi plena e foi eficiente. Fico muito feliz então também com esse não sei genuíno porque eu entendo que isso abre espaço eventualmente para que outras conversas como essa aconteçam. Com certeza, Leymar. André, eu queria te agradecer muitíssimo pela tua disponibilidade. Eu sei novamente eu sei que a tua agenda é extremamente concorrida você foi extremamente generosa abrindo um espacinho para conversar comigo e com a gente. Vai ser sempre um prazer ajudar vocês no que vocês precisarem contem com a gente porque de certa forma eu vou tomar a liberdade de também contar com vocês. Obrigado, Leymar. Ok. Leymar, obrigada também pela oportunidade o que você precisar estou aí à disposição foi um bate-papo bem gostoso gostei de te rever também e o que você precisar a gente está aí à disposição, tá? Tá bom, pessoal. Grande abraço. E para quem está acompanhando a gente essa foi uma conversa com a Andréia Regel a principal executiva de uma das maiores empresas de consultoria do país que não está prestando mais só serviço aqui no país mas também fora e que está achando formas extremamente qualificadas de continuar operando e muito bem mesmo apesar dos desafios da pandemia. Muito obrigado para quem acompanhou e olha só, Andréia o que se transforma um consultor quando vai para o YouTube? Se você ainda não está inscrito no canal inscreva-se se você ainda não ativou as notificações ative parece que o YouTube avisa sempre que você ativa as notificações quando um vídeo novo surge muito obrigado até a próxima pessoal Obrigada prazer pessoal Tchau 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 Tchau